Agora, com vocês, Almir Câmara, a marca. Alô, Luciano, principalmente do Almir Câmara! Vamos ficar do lado de cá, como é que tá a nossa arquivancada em Volta da Arena? Obrigado você no seu camarote, satisfação em pisar aqui em mais uma noite. Vamos a partir de agora, pra grande disputa final da metapa BGB Super Cup em Luciano, em São Paulo, deixa na mão! Abre o campeão em Durama, campeão em São Paulo, Fernando Alvarez, Popolina. Ele tá frondinho no túmulo, pra lançar a primeira no prefeito municipal, Humberto. Toda a população de Luciano Alvarez, o nosso muito obrigado a todos os patrocinadores também. Abril, começou a final de Luciano Alvarez, lembrou. Acerta o todo, agora entrou pronto, toda a contramão, deixa a minha vontade administrar a parada. Leva o nariz de espanto aqui na palma, no lado aqui do Atlético, na polofóbio! Agora, por que que um carro zero quilômetro faz? Ele machucado, observa o braço livre dele, ele era o último de nota e pegou o touro que todo mundo queria, o touro ficou pra ele. Olha o braço livre dele, tá vendo como é que ele vai chegar e encolheu o braço? Ele tá passando pra doca, ele tinha que esperar ainda, vem agora! Ele espera e termina a montaria, vamos ver a nota, e eu acho que você vai passar a chave pra ele, viu, Ribeiro? Mas você vai defender lá no fim, ó. Vamos ver meus números! Caralho, no fim, aqui é uma pontuação pra ele marcar pontos, ó, porque amanhã vamos ter três goleiras. Cada round de amanhã é a pontuação de um rodeio, ó, uma saída desse touro, ó, e o Alok deu uma bambeada ali, ó, e o Nuguinhas em cima. Usando mais a frente o Alok foi hoje com muito peso, difícil de parar. Vamos ver a leitura do juiz, será que ele é a sombra de liderança ou a chave fica com o Fabiano? É o Brasil, foi o campeão de perdiços Minas Gerais, ele tá aqui na grande final, ele lixou o Pernal de Sorra, dá uma boa, tem um porteiro a pontuação, só na disputa final! Ação em Sorra, no marcante da marca, a Jota, cara do Boi! E o Toma e Moura! Rapaz, o Jãozinho Rivas tá assistindo em casa, ontem ele esteve aqui, ó, ele deve ter dado um chute no computador de alegria. Olha o segundo pulo desse que não vai, ó, 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 como é que ele derruba, ele joga o boiadeiro lá na costela, e ele não cai, ó, os dois carrapatinhos, o rabo caiu e o outro agarrado, ó, e o touro faz a mesma coisa com mais força agora, só que aí ele vence! E aí, guys, tenta na final de Oceanópolis, nada acima, quinta festa do pião, numa grande etapa, mais uma vez, o ASEG, BGB, Suma Cup, em pontão, lançando a moeda! ASEG, BGB, abriu o pontão, lançando o reto, vem lá fora, vai entrar fechando agora, esticou o fundo no alto, você! Lá, ó, vai dará! E em cima de um touro, quanto menos tranco que o cowboy toma, mais ele fortalece a montaria. E olha no LED, o corpo dele mostra pra gente o tanto de tranco que ele toma. Toma uma, duas, três, e quando o touro virar com ele agora, a mão vai escapar da corda americana. O painel de LED mostra pra gente, o touro vira, a mão escapa da corda americana, ele não alcança os oito, ele não recebe nota. Você, a dobra do sangue de Assis, fez a melhor de ontem. Embora no touro, o menino do Gustavo Cunha, por uma disputa final. O autorizou José Vicente no menino do Gustavo Cunha, o banheiro protegado, puxou tudo embora, menino, menino, tudo embora. Aulir Câmbara. Na nossa vida, se a gente atrasa pra pagar uma conta, a gente paga juros. Em cima de todos, se você atrasa um movimento, você perde até um carro e passa apuros. Olha no LED o que vai acontecer. O touro já entra rodando com uma pressão incrível e o Zé não consegue acompanhar. O touro já virou a esquina, ele ainda tá no meio do quarteirão. Não vence os oito, não recebe nota. A crise final, hein? O seu bloco aqui no tempo e no relógio é lá. É no promissor do Paulo Emílio, nos 30 segundos o tempo passa. Gostei no Brasil e era o cronome do plano, ele é Magno, Magno Alves. Ele já vai autorizar o promissor do Paulo Emílio, lá fora na final. É você, Magno Alves. É no promissor, rodando, tomando, tudo embora. Quando o touro abre no cowboy o posicionamento, ele já não fica mais 100%. O que que abriu o posicionamento? Olha no LED, os primeiros pulos. Ele tá perto da corda americana, não tá? E quando o touro entrar rodando pra contrabão, a traseira do cowboy vai afastar da corda. Vem devagar, Luiz, pra que eu possa mostrar. Agora o touro entra rodando com o Magno, uma ele tenta encaixar, olha o corpo dele pendido. Ele afasta do seu assento, não dá mais 100%, infelizmente não pontua. Comentando as próximas lotarias do parceiro Rodrigo Xuxa. Imagina a exemplar com a formosa, a domingleta, prontinho do touro. Ontem, ele venceu o fim, semelhante do fúria. Acertou agora, é Sandro Batista da Pedra Preta, vem postando a pronta. É pequeno, touro da gulte. É pequeno, touro da gulte. Pouso lá fora do Júnico de Aves. O boi ponto, agora puxou tudo embora. Ali, quem falava pro Sandrão cair no touro pequeno. Ontem, ele quebrou a intensibilidade do touro fúria, ó. Mas olha o tamanho do touro pequeno. Mais de mil quilos vem na contramão. O que é contramão? O Sandrão segura a corda americana com a mão esquerda. O touro roda pro lado contrário, pro lado direito. Olha só nesse cavalo de pau. Ele já leva o corpo do Sandrão em cima do braço esquerdo. Antes dos oito segundos, não é avaliando. Pedeu. Passa comigo o brasileiro, o tempo passa pra ele. Vai dar um ciclo na porteira. Lá cá do seu nó, bris, na grande final. Vai no automóvel, zero quilômetro. Ninguém quer perder, de jeito nenhum. Deixa a torta, 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 torta. E o a porteira no contato. A do dominho, o boi entro fechado. O botão do boi na luna e cruz. E vai lá, a gente do touro entrou na contramão. Agora dá pra fazer, fechar o tempo com o balão. Não vai, pula, pula de lá. O que for pra fazer? Oischen é o tempo que vai para o palão. O fahren com o balão. Ele disse que na disputa semifinal, que o David e o Jonathan seriam entre os cinco calvões das ERPGV que mais farão em torno na temporada 2023. Todo apenas um pulo, vem rodando do lado direito, olha que Gert é sentido de rotação, ele mostra todo o seu talento, em busca de um carro zero quilômetro, montaria que eu ofereço para o Odirley, nosso grande parceiro lá de Polistana, montaria que eu ofereço para o Ricardo Silva, lá em Álvaro de Carvalho, aguardando a nota dos nossos juízes. O Japa Quente do Netinho e do Cássio para ele, o Toma Rosa no quilômetro, o Japa Quente, disputa final, o Japa Quente do Netinho e do Cássio, para o Lula contra a mão, Maninho, Maninho, volta Maninho, volta Maninho, ele é o Torreão do Moenacão, o Japa Quente, volta Maninho, a Alir, Campa. É, o filho disse que a caneta está na mão dele, ele vibra porque ele pode somar importantes pontos nessa disputa final e voltar amanhã, na final do campeonato, ainda mais perto do Igor Juqueira. O Torreão do Netinho e do Cássio é bom demais, dentro do lado direito, na contramão do Maninho, e ele mostra uma grande perfeição para se montar em todos. Oito segundos bem administrado, nota com os nossos juízes chegando no sistema de imagens da Treino Rodeio. Esse é o Lachá, como três lagoas também, esse é o conhecido Fabiano, aparecido, viveiro d'água clara, Mato Grosso do Sul, pouca ideia, Toro duro, Toro de disputa final, Toro da Milhadas BX, cada um gralha para ele, vai, não, salam, moleque, salam, moleque, salam, E o Cássio Márquez abriu, lançando pouca ideia, da Milhadas BX, uma contramão, volta no banho, e fecha a tua pala, que cê tá quase lá, Olha aqui em cima da Milhadas BX, um gr門ado incando, pode pular fora, pode pular fora, Meus amigos, o maninho que tá com o carro na mão, tava torcendo por ele, ó, vamos aguardar a nota, Ele precisa da nota muito alta pra tomar o carro dele, ó, agora esse bolinho fez tudo que a vaca da mãe dele ensinou, Que pontada curta, difícil Ali na frente dos ventos Usando tudo na contra mão do Ribeiro E ele passeou no boizão Vamos ver os números E o Manin tá em água chata a mão Saiu a nota Um dos dois ganhou o carro O Manin tem, olha que atitude nobre De dois profissionais Pode ir lá Manin, lá na frente Água, 91.25 É o ponto do carro O automóvel entregando a chave Satisfação De ganhar esse automóvel Aqui no Cianópolis Numa temporada que não foi nada difícil Com certeza pra grandes campeões Do ACR e BGB E você formando opinião E montando firme, cabeça focada Desde o fruto do Brecht, quando a gente se viu lá Amir É muito É muito importante seguir pra mim Na minha carreira Tô muito contente Só devo te agradecer Cada minuto, cada segundo Da minha vida Porque Deus é tudo na minha vida Eu fico até emocionado Que é o meu primeiro carro E só é o seu Toto, eu lutei pra tá aqui Não foi fácil De ser decorado Deus sabe todas as coisas Amir, eu machuquei Mas só dele me dar a oportunidade De voltar a competir Novo Tá aqui no meio dos melhores Isso pra mim é muito gratificante Quero Quero agradecer O meu companheiro do Fundo de Brecht A toda a equipe de trabalho O meus parentes que tá ali presente Quero oferecer essa multada Pra todos vocês aí Que merecem Que saiu da sua casa No meio do esforço E veio aqui prestigiar a festa pra nós Agradecer também o Maisy Gota Bega Meu patrocinador A minha mãe, meu filho E todos vocês aqui Muito obrigado Nós somos ACR